Bom, vocês estão vendo aí na tela um exemplo da maneira como eu escrevo a levada de samba-canção. Esse é só um exemplo mesmo, com uma levada. A gente tem lá dentro do curso mais de 30 levadas diferentes, explicadas dessa forma e com o material que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse material é exclusivo dos alunos. E os alunos podem fazer o download exatamente nesse formato aqui, em PDF, para poder estudar quando não estiverem online. Então, vamos lá. Essa levada de samba-canção, então, a gente tem aqui o compasso na pauta, o compasso de 2x4, lembrando que o samba é sempre um gênero de 2x4, dois tempos por compasso. A gente tem aqui o primeiro tempo escrito nas quatro semicolcheias, com a última nota em estacato e o acento na última das quatro semicolcheias. E seguindo a repetição aqui, porque o segundo tempo do compasso é exatamente igual. Como a gente pode ver, temos o ritornelo aqui, e esse um compasso se repete num loop, sempre da mesma forma. E aí, cada músico faz depois as suas variações rítmicas, mas a gente não vai tratar delas aqui. Então, o que acontece? Se eu mostrar isso aqui para um músico que sabe já ler a partitura, ele vai conseguir interpretar a divisão rítmica. Mas se eu mostrar para um músico que não sabe ler a partitura, ele vai ficar boiando, ele não vai saber o que fazer. Então, eu criei esse sistema aqui. Bom, como vocês viram, tem uma legenda aqui embaixo, e vou mostrar para vocês como que funciona essa legenda. Primeira flechinha com a cabeça branca ali é simplesmente o sentido da palheta. Ou para baixo, ou para cima. A flechinha tracejada é quando a gente faz aquela... Tem duas formas, tem três formas da gente fazer. A gente pode tocar a nota e soltar ela um pouquinho depois para matar o som, né? A gente faz um estacato, como chama. Toca e já abafa. A gente pode tocar a nota totalmente abafada. Tanto para baixo quanto para cima. Eu só solto levemente a mão da escala, mas...